Beijo por beijo, sonho por sonho, já dizia Leandro e Leonardo. Hoje eu ouvi-vos falar do beijo mais longo da história. Eu sou Rafael de Araújo, bem-vindo ao Fatos Curiosos, que está imperdível. Beijar é uma demonstração de afeto, por isso aqui no Fatos Curiosos, hoje vamos demonstrar o nosso afeto pelo carro telespectador falando do beijo. Esse gesto nobre, esse gesto de amor, se assim podemos dizer. Conheça a Keshai Tiranaha e Laksana, o casal de tailandeses detentor do título do beijo mais longo da história. Na Tailândia, no mês de fevereiro, organiza-se sempre um concurso do beijo para celebrar o dia dos namorados. Assim como aqui em Moçambique, celebramos o dia 14 de fevereiro. Como funciona esse concurso? Casais candidatam-se para beijar. O que de melhor um casal sabe e gosta de fazer é beijar. Então, funciona da seguinte maneira. Os casais ficam distribuídos num pequeno espaço, controlado com cronômetro e júris ou juízes para controlar cada casal e começam a beijar. Quem conseguir ficar mais tempo que os outros é o vencedor. O concurso é livre para qualquer tipo de idade, desde que sejam casais. Podem ser idosos, jovens, desde que sejam casais, podem participar desse concurso curioso. Foi o que fez o casal a Keshai Tiranaha e Laksana. Sem pretensões, simplesmente para celebrar e comemorar o seu amor, eles candidataram-se nesse concurso e, felizmente, ganharam. Mas ganharam de uma forma esmagadora. Com um tempo máximo de 58 horas, 35 minutos e 58 segundos. É isso mesmo que vocês ouviram. Mais de 58 horas a beijar. Aproximadamente dois dias e algumas horitas aí. Haja amor para tanto beijo. O antigo casal detentor do título desistiu, infelizmente, dois minutos antes do nosso casal vencedor até então. A Keshai e Laksana. Foi uma disputa reunida do beijo. Essa é uma guerra que realmente vale a pena participar. Porque ninguém morre. Simplesmente todo mundo celebra o amor. Foram nove casais que deveriam estar a beijarem-se sem parar. Sem nenhum intervalo para respirar. Mas, claro, tinha uma ajudinha. Um escadote para aqueles casais que têm uma certa diferença de altura para os baixinhos, por exemplo, como o nosso Ivano Gigante do Veia Artística. Então, sempre tinha um escadote, quer seja para a esposa, ou para o esposo, ou para a namorada, ou para o namorado, para ajudar a equilibrar a altura entre o casal. E para beber água, eles tinham recurso a uma garrafinha e um canudo. Porque não deveriam separar. Ou seja, o beijo não pode terminar. Para ir à casa de banho, guiam a companhia de um júri para controlar. Porque não devem parar. Para bater esse recorde, não podem parar nem por um segundinho. Exatamente isso. Podem manter os olhos abertos, fechados. O que não pode parar é o beijo. Que concurso, não é? Da próxima vez, eu quero participar. Resta saber se eu tenho parceiro ou não. Brincadeira. Em vários países, organizam-se esse tipo de concursos para celebrar o dia de São Valentim. Mas na Tailândia, o assunto é sério. Sim, para ficar dois dias a controlar casais e a se beijarem, isso é que é seriedade no concurso. Ou melhor, seriedade no amor, na cumplicidade. Claro, o programa de hoje está romântico. Mas é assim. O amor também é curioso. O amor é folguarde sem se ver. Ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Eu tenho que escrever um livro. Esses versos que saíram de mim agora, da minha autoria, não quero ver esses versos nas redes sociais. Somente no nosso Facebook e no Instagram do Gloom Channel. Aí sim, eu aceito. O nosso casal vencedor, neste caso, o agente de segurança de 44 anos e a sua esposa de 33, só para ver a 44, 33. Tinham tudo para ganhar esse concurso. Eles receberam o prêmio de mais de 6 milhões de dólares e 2 anéis com diamantes. Estão de parabéns. Agora a pergunta que fica é a seguinte. Depois de ganhar um prêmio desse por ficar mais de 58 horas a beijar, qual seria a comemoração para tal? E assim foi o nosso Facts Curiosos de hoje. com muito amor romântico, cheio de mel, cheio de beijos, abraços. Não se esqueçam de seguir as nossas páginas nas redes sociais, o nosso Instagram, Gloom Channel, e o nosso Facebook, Gloom Channel. Eu sou o Rafael de Araújo. Prometo voltar na próxima edição. Beijem-se muito e comemorem o amor. Sonho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho